e a falta de assinatura deste contrato é ridícula, é uma ofensa para todos os portugueses e para a vida das pessoas porque um sistema de emergência tem no contrato uma cláusula em que diz que a empresa não é obrigada a garantir que ele funcione em situações de emergência e como é que nós acreditamos num governo que assina um contrato destes que coloca em causa a vida das pessoas e a segurança de todo o país? Por cada passo que o Fogo de Pedrógão deu em frente, o Sistema de Comunicações da Rede Nacional de Emergência e Segurança deu outro atrás. Assim está pelo menos registado na chamada Caixa Negra da Proteção Civil. A fita do tempo do Sistema de Apoio à Decisão Operacional é clara, o Ciresp falhou, deixou gente à sorte no meio das chamas, sozinhos, sem auxílio. As comunicações falham outra vez. Seria por essa hora, mais coisa menos coisa, que várias pessoas são cercadas pelas chamas na Nacional 236 desviadas do IC8 pelas autoridades para uma estrada onde acabariam por morrer. São imagens filmadas e captadas em janeiro do ano passado e que vieram mostrar que o Ciresp falhou, pondanou as fragilidades de um sistema que irá custar a todos os contribuintes mais de 600 milhões de euros. qualquer coisa como o equivalente ao mais bem equipado hospital do país. A ligação entre retransmissores processa-se por uma linha telefónica. Isto quer dizer que um simples incêndio que queima um cabo ou uma tempestade que interrompa uma linha telefónica entre retransmissores pode colocar em risco a rede de segurança e emergência nacional. O próprio contrato assinado entre o Estado e a Ciresp S.A. pela mão de António Costa no governo de Sócrates desresponsabiliza totalmente o operador em caso de atos de guerra, terrorismo, graves inundações, ciclones, tremores de terra. Lendo esse contrato parece-me que o operador é desresponsabilizado pelas consequências de um eventual não funcionamento do sistema ou quando ele é mais preciso. É preocupante, no seu entender, Sr. Professor, não estarmos preparados para a eventualidade de um sismo que pode acontecer? Acho que vai ser catastrófico no dia, quando chegar a hora da verdade. Portanto, um dia vamos pagar por tudo isto. É admissível? Veja uma coisa, os contratos que o Estado português tem feito com outras entidades, nomeadamente no âmbito das PPPs, é sabido que, num contexto em que foram feitos, da forma como foram feitos, nem sempre defenderam o Estado da melhor forma. Começou por ser adjudicado em pleno governo de gestão de Santana Lopes por 485 milhões de euros. Já no governo Sócrates o concurso é anulado e é pela mão de António Costa que o negócio é adjudicado por 450 milhões de euros. A verdade é que até 2021, à altura em que termina o contrato com o Estado e pagando o IVA, o negócio Ciresp irá custar a todos nós contribuintes qualquer coisa como 600 milhões de euros. O metro, por exemplo, não está, o metro de Lisboa não está totalmente coberto pelo Ciresp, portanto, pela questão da profundidade, dificilmente a nível de comunicação será assidita. Não tem rede no máximo. Não, então, agora é que não tem mesmo. O velho tem rede no máximo. Nesta zona onde o Ciresp não está a funcionar, não tem rede, o meu telemóvel tem rede no máximo. Quer ver o seu, por favor? Com certeza que tem. Tem rede também. Nós neste incêndio, estava de posto de comando, queria ligar, queria falar com a Brigada Aérea Transportada, não foi possível. O aeroporto, a fazer descargas, tinha outra visão do incêndio, das equipas, e houve situações que ele teve que comunicar com a Brigada Aérea Transportada, com o Egipto, para nos dar informações aos bombeiros que estavam a correr riscos de perigo. Uma equipa minha, o piloto, teve, se pode dizer, falar alto lá de cima, para saírem lá que eles estavam a correr grande perigo, de ficarem isolados pelo fogo. A verdade é que muitas das corporações de bombeiros que combateram o incêndio do Caramulo não tinham rádios Ciresp para poderem comunicar. Os rádios são poucos. A nível nacional foram entregues, até o momento, 2.868 rádios para um universo de mais de 30 mil bombeiros voluntários. Em primeiro incêndio do Caramulo, foram dadas coordenadas Ciresp, em que a sua transformação gerou um erro, e as coordenadas que o meio aéreo tinha para fazer a descarga, não eram as corretas. Todos estes homens estiveram no Caramulo, foram eles que resgataram a Rita e o Bernardo, os dois bombeiros que acabaram por morrer. Em determinados momentos, necessitei de coordenar com alguns agentes, até porque não estava o posto de comando montado, e tive que recorrer ao uso do telemóvel. Quatro rádios Ciresp para esta mesma corporação a combater esse incêndio não chegam? Não chegam. Não chegam nem nenhuma, aliás, porque depois ficaram simplesmente na primeira equipe e nos elementos de comando que estão no Teó, a partir daí deixamos de ter qualquer equipamento para poder distribuir a outras equipes. Ou seja, as outras viaturas no terreno não têm rádio Ciresp? Não têm a rádio Ciresp. Neste caso, quatro rádios Ciresp para cinco quartéis de bombeiros. Neste momento, seria impensável abandonarem a banda alta? Neste momento, nesta fase, não temos condições para abandonar a banda alta. Para utilizar só o Ciresp? Não temos condições. Em Ancião, casas e árvores tombaram perante um Ciresp que colapsou. No olho do furacão, o Ciresp falhou. O Ciresp só voltou na segunda-feira, coisa que o valha. O Ciresp, e o que nós temos atribuído, limita-se única e exclusivamente aos números da agenda que lá estão. E se eu quisesse aqui rapidamente acionar a Guarda Nacional Republicana, que é também um agente de proteção civil da nossa Proteção Civil Municipal, eu não conseguia fazê-lo. Os números que se vão apresentando, de facto, é muito dinheiro para ter um sistema que não funciona quando mais ele é preciso. Em Ancião, valeu aos bombeiros os equipamentos mais antigos que ainda não foram desativados. Durante o temporal, o Ciresp foi o único que falhou. Qualquer pedido de socorro para fora, neste caso, a nível cológico, dinâmico, qualquer pedido de socorro exterior que nós precisássemos, nós estávamos obstruídos. Os quatro rádios Ciresp que existem nesta corporação sofreram um apagão. Em janeiro, o que aconteceu foi exatamente isso. Portanto, os postos de transmissores de sinal não estavam equipados com geradores para manter a transmissão do sinal em funcionamento. Nem geradores, nem baterias com autonomia suficiente. As células realmente vieram abaixo porque têm sistemas de energia, digamos, de backup, que duram apenas 5, 6 horas. Mas considera que isso é um constrangimento? A autonomia de 6 horas de baterias? A autonomia é um constrangimento. Quando António Costa baixou de 485 milhões para 450 milhões, quando adjudicou o Ciresp, os geradores caíram? Ou seja, não foi uma mobilidade, o que fez foi deixar cair uma parte da infraestrutura que foram esses geradores. Ou seja, mais dinheiro a sair do bônus do contribuinte, já que teremos que pagar à parte os geradores. Para já, entre 12 a 18 no total. Esses os pontos de sombra todos, mas no caso do aeroporto de Lisboa é um caso que nós temos aqui na mesa porque é uma infraestrutura absolutamente crítica e não pode acontecer isso. Eu não consigo compreender onde é que se gastou tanto dinheiro. Falam milhões e milhões de euros, não percebo como é que um sistema com estas lacunas e estas fraquezas pode custar tanto dinheiro. Para já, quer dizer, eu compreendo, não percebo bem para o que é que serve. O Ciresp não ter funcionado é gravíssimo e tem de saborar o que aconteceu, como aconteceu e o que fazer para o futuro. No incêndio de grandes dimensões de Pedrógão Grande, o Ciresp voltou a falhar depois de já ter apresentado sérias limitações nos incêndios do Sardual no ano passado e também no do Carregal do Sal em 2013. A fita de tempo vai dar isto tudo ao pormenor. O Ciresp, não lhe posso dizer exatamente quantas horas, é que falhou, mas falhou muitas vezes, várias vezes, por minutos, mas várias vezes e muitas vezes. O Ciresp surgiu em Portugal em 2005, já no período de gestão do governo de Santana Lopes. Foi adjudicado ao consórcio Sociedade Lusa de Negócios, ligado ao BPN. Era então ministro da Administração Interna, Daniel Sanches, que após sair do governo foi trabalhar para o consórcio. Ministro da Administração Interna, Daniel Sanches, que após sair do governo foi trabalhar para o consórcio. Mais tarde, a Procuradoria-Geral da República considerou nulo o despacho de adjudicação do contrato. António Costa, enquanto ministro da Administração Interna no governo de José Sócrates, viria a renegociar o contrato que foi assinado em 2006. Desde a instalação não é pacífica entre os profissionais no combate aos incêndios a eficácia do Ciresp. E na tragédia de Pedrógão Grande, voltaram a surgir interrogações. Entre o comando e as forças de segurança que estavam ali naquelas zonas que imediatamente eram alertadas para que se posesse, ou que efetivamente a comunicação dessem o que se passava de lá e o que se passava de cá. As falhas tiveram consequências na comunicação entre os vários centros de decisão, nomeadamente com o Comando Operacional Distrital de Operações de Socorro. Com o Comando Central, o CODIX não fazia a menor ideia do que se passava nas estradas. Por cada passo que o fogo de Pedrógão deu em frente, o sistema de comunicações da Rede Nacional de Emergência e Segurança deu outro atrás. Assim está pelo menos registado na chamada Caixa Negra da Proteção Civil. A fita do tempo do sistema de apoio à decisão operacional é clara. O Ciresp falhou, deixou gente à sorte no meio das chamas, sozinhos, sem auxílio. O incêndio começou perto das três da tarde, naquele fatídico sábado, dia 17. Mais à frente, pouco antes das oito da noite, o 112 sabe que há três pessoas cercadas na localidade de Casalinho que precisam de ajuda, não conseguem sair sozinhas. Tentam o contato com o posto de comando e com o Comandante Distrital de Operações de Socorro e nada não tem sucesso. Cinco minutos mais tarde, novos pedidos de ajuda em vão. Entre o Viscais, pai e filho com o fogo à porta. De novo o contato com quem os podia ajudar. As comunicações falham outra vez. Seria por essa hora, mais coisa menos coisa, que várias pessoas são cercadas pelas chamas na Nacional 236, desviadas do IC8 pelas autoridades, para uma estrada onde acabariam por morrer. Não sabia que esta estrada que estava em perigo, porque como eles mandaram seguir a gente para cima, que não deixavam seguir, nós pensámos bem, vamos por esta, chegamos aqui, cortemos nesta saída, e vamos tentar ajudar a minha família, as minhas filhas e a minha família. Chegámos aqui, perderam-nos o norte completamente, porque não se via a estrada, não se via riscos na estrada, não se via nada, 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 nada. O CIRESP é por essa altura uma rede sem fios, que nada serve. O Comando Nacional de Operações de Socorro pede para que mudem as antenas para outro lugar. Para lá das nove da noite, os bombeiros fartam-se de esperar, mudam para a rede antiga para contornar a falta de comunicações. Por várias vezes, entre as nove e as onze da noite, sábado, dia 17, estão escritos pedidos de ajuda, feitos por quem não conseguia contactar os bombeiros, hoje chegando ao 112, não teve resposta à altura da aflição. Uns sabiam, mas não conseguiam dizer a outros, do posto de comando nada, só o silêncio, um vazio. Assim escrevia hora a hora quem guardou no relatório todos os momentos mais conturbados daquele fim de semana. Já no domingo, uma da manhã, é feito o pedido à Portugal Telecom para que resolva não só as falhas constantes do CIRESP, mas a falta de internet no posto de comando. Por essa altura, é pedido o levantamento das vítimas mortais, da Nacional 236, as viaturas de combate aos fogos querem usar a estrada e não podem. Na madrugada de domingo, é pedido ainda uma viatura de reforço de comunicações do CIRESP, porque a rede não dá para tanto. Já na segunda-feira, o posto de comando passa de Pedrógão Grande para avalar, no Conselho de Ancião, por problemas de comunicação aos jornalistas. É dito na altura que o combate ao fogo pede mobilidade. Pelo contrário, lê-se tudo diferente no relatório que a operadora da Rede Nacional de Emergência e Segurança escreve e o governo torna público esta terça-feira. A CIRESP-SA conclui que, daqueles dias, não houve interrupção no funcionamento da rede, que o desempenho da rede CIRESP correspondeu e esteve à altura da complexidade do teatro das operações. Admite, ainda assim, que se registraram situações de saturação na rede, embora durante o dia 17, o primeiro dia do incêndio, estas não tenham sido significativas. A empresa, que resulta de uma parceria pública ou privada, recomenda... As falhas da rede fixa do CIRESP podem ser resolvidas com recurso a antenas móveis. Há quatro dispositivos desse tipo no país, mas segundo vários órgãos de comunicação social, nesta altura, só um deles está operacional. Ele chegou a Pedrógão Grande apenas na manhã de domingo, muitas horas depois de a tragédia se ter consumado. Entendi-o, de Pedrógão Grande. Foram pelo menos duas horas com falhas no sistema de comunicações CIRESP. Aconteceu, mais uma vez, durante o combate às chamas. Agora foi na Sertã, mas já tinha acontecido nos incêndios de Alijó e Pedrógão Grande. A proteção civil garante que as falhas não afetaram a gestão dos meios de combate. Sempre que há uma grande concentração de utilizadores, tem falhas monumentâneas. E se não houver ligação com outro terminal, a comunicação perde-se logo ali. Foi o que aconteceu em Pedrógão Grande, segundo bombeiros que lá estiveram. Houve falhas, aliás, eu entrei numa área que seguramente não foi pelo excesso de comunicações, mas mesmo porque havia áreas, portanto, as tais zonas sombra. Eu estou na estrada, está fechada pela chama, não vou avançar porque falo tem os meios, posso atendê-los. Em que frequência é que eles estão a trabalhar? Comunicações direto para falhar. Comunicações direto para falhar. Cisóis Viseu, aqui comandante de Santa Comba. Comandante de Santa Comba, aqui Cisóis Viseu. Solicito o contacto urgente de baixa frequência. Sr. Comandante, vai ter que ser por esse dia, o Pedrógão está sem comunicações bufónicas. Ok, então, tenha atenção. Qual a possibilidade desse Pedrógão entrar em contacto com o diretor do Acesão Viseu, no sentido de abrir o centro de saúde de Santa Comba, escuta? Recebido, vamos tentar. Agradeço a informação posterior. Quem está a chamar de morta, aqui o Pedrógão Viseu. O Pedrógão Viseu é o comandante de Marta Água. Cisóis Viseu, reforço de resfira-se nesta zona. Cisóis Viseu, mantendo a retidora de resfira-se morta-se. Escuta. Comandante de Marta Água, o Pedrógão Viseu está sem comunicações de Sirespe. Todas terão de ser feitas por ROB. O Pedrógão Viseu é o comandante de Marta Água. Três pessoas para dar conta da segurança em torno de um incêndio que viria a ser o maior de sempre em Portugal. Segundo os militares da GNR, a escassez de homens naquela tarde estendia-se aos postos dos conselhos vizinhos. Eram poucos e não conseguiam comunicar. É que os operacionais no terreno confirmam as falhas no Sirespe. Não era possível fazer uma comunicação exata, uma comunicação efetiva entre os operacionais que estariam no terreno para poder perceber por onde é que se podiam canalizar as pessoas. Porque ninguém em consciência iria encaminhar pessoas por uma estrada, sabendo que aquela estrada naquele momento já não estava em condições de ser utilizada. A semana começa com mais uma denúncia. Agora é um misterioso Conselho Consultivo do Sirespe que não se reúne há dois anos. Trata-se de um órgão que supervisiona as reto de comunicações e que engloba várias entidades, entre as quais a Associação de Municípios e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Já em Marta Soares, diz que é obrigatório por lei. Há cerca de dois anos que a Liga não é convocada e julgo que os outros parceiros não são convocados para fazer a análise ou fazer, efetivamente, propostas concretas sobre aquilo que está bem e fazer melhor ou sobre aquilo que está mal e corrigido. Este órgão de supervisão foi criado em 2010 em Conselho de Ministros e deveria reunir-se trimestralmente. Desde 2015, que não há qualquer análise sobre a qualidade do Sirespe, nem qualquer relatório como prevê a lei. O Secretário de Estado da Administração Interna garante que se vão reunir, mesmo que não seja da responsabilidade do Ministério. Do pouco que é perceptível nestas comunicações, uma coisa é certa. O Sirespe voltava a falhar nos incêndios de outubro. As casas estavam tomadas pelas chamas. Os bombeiros não conseguiam comunicar. E o desespero era evidente. Neste método, a população de Acasido é em risco. Neste índio a chegar às casas de Acasido. Ok, quase pudeste. Eu vi o estado completamente perdido. Estas comunicações de 15 de outubro de 2017 mostram as dificuldades e as falhas num sistema fundamental que permite a comunicação entre bombeiros. Neste fogo morreram mais de 50 pessoas. Quatro meses antes tinham morrido 66 pessoas em Pedrógão Grande. Os bombeiros pediam meios e rapidez. Do outro lado, nem meios, nem rapidez, nem esperança. A gente está aqui rápido. Chefe Moraes, qual a população? A população do cuvo, completamente em chamas, carro de retorno, temos hipótese. Chefe Moraes, qual a população? A população do cuvo, absoluto. Chefe Moraes, informe que se deve posicionar em segurança, vamos tentar ajustar. As ardeias, 60 pontos, não tem uma extração! A casa da ardeia de Rual, pai, está sempre um voo, 50 pontos, as ardeias não têm igual! O relatório da equipa do investigador Xavier Viegas sobre este incêndio defende que é urgente a melhoria e adaptação a megacatástrofes ou multicatástrofes. Para os responsáveis deste relatório, as mortes provocadas pelo fogo de 15 de outubro não foram um mero acaso, mas a consequência de um sistema de comunicações incapacitado para responder a grandes cenários. A 17 de junho, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Serra da Lousã, Malhadas e Pampelhosa da Serra estiveram dezenas de horas com graves falhas de rede, com cortes prolongados no funcionamento normal do Siresp. Durante o fogo, as estações base funcionaram em modo local, o que restringiu as comunicações, sendo que as falhas se deveram à destruição das ligações por fibra óptica. Mesmo aqui, mesmo depois das comunicações terem sido restabelecidas, houve situações em que não foi possível dar vazão às chamadas em espera. Todos os relatórios sobre os incêndios de 2017 que deixaram o país num luto profundo chamam a atenção para que nem todos os utilizadores da rede Siresp tinham conhecimento ou prática da mesma. Quem me dera que o meu problema fosse o senhor ministro de administração interna, significa que eu não tinha problema porque tenho um excelente ministro de administração interna e vivo muito bem com o senhor ministro de administração interna. António Costa, em defesa de Eduardo Cabrita, vê aqui confiança política, ou mais do que isso, confiança pessoal, Pedro Mechia? Quer dizer, as pessoas podem ser excelentes por várias razões. Por exemplo, outro dia o Pedro Nuno Santos foi excelente para ser atirado para a frente de umas pessoas que estavam a protestar. Agora, é excelente o quê? Para parar raios? Ou o que António Costa está a dizer de uma forma que realmente ele podia até dizer umas coisas eufemísticas, competentes, competentes já era muito eufemístico, mas ele podia dizer outra coisa qualquer. Mas dizer que o ministro das golas do SEF, do Ademira e dos festejos de campeonato é um ministro excelente, fica-se na dúvida o que é que são os ministros realmente mauzinhos. E não nos estão a contar tudo. Pois não. Portanto, isto é o que eu tenho para dizer depois do dia de ontem passado no terreno, junto a um posto de comando, eu só tenho uma coisa para dizer. Não nos estão a contar tudo. Eu e o Hernando temos desde ontem a tentar fazer contas. E as contas que nós fizemos não batem certo com os números oficiais. Cifras que têm a ver, por exemplo, agora com esta aldeia de Várzeas, que não tínhamos ouvido dizer que tinha morrido tanta gente. Não tínhamos ouvido. Portanto, quando começamos a fazer as contas todas, não são 64 mortos, com o bombeiro que ontem acabou também por falecer, são mais. E, portanto, nós cidadãos temos o direito de saber. Com o contrato destes, claro que os donos do Ciresp, do CSLN, BPN, foi uma rebalderia total. Distribuíram quatro rádios para cinco quartéis de bombeiros. Distribuíram rádios usados. As coordenadas não estavam descodificadas, ou seja, davam erros e provocavam o caos. Os bombeiros queixaram-se que muitos deles nem sequer sabiam usar ainda o sistema e outros ainda nem sequer o conhecia. Para além disso, os sítios remotos não funcionam. Só existem quatro antenas móveis para situações de emergência e só uma é que funciona. As reuniões que deveriam ser feitas de três em três meses já não se faziam há dois anos e os geradores ainda não foram comprados. Isto é o estado a que chega uma empresa quando está escrito no contrato que se houver algum problema nunca será responsabilizada, porque é que ela haveria de gastar dinheiro. Mas o mais triste disto tudo é que já em 2013, Ana Leal fez uma grande reportagem em que denunciou que o Cirespo falhava. Mostrou que falhava em caves, em elevadores, em hospitais, no aeroporto e em várias aldeias de todo o país. E neste momento sabe-se que morreram mais de 100 pessoas e também se sabe que o Cirespo esteve mais de 14 horas sem funcionar durante os momentos mais graves do incêndio de Petrópol. E, claro, ninguém no governo quer assumir esta responsabilidade. Mas o mais chocante disto tudo é que, logo após os incêndios, Cabrita veio dizer a público que o Cirespo falhou mais de 9 mil horas. E o que está no contrato é que o Cirespo pode falhar apenas dois meses, o que equivale a 1440 horas. Mas, muito rapidamente, o Cabrita mudou discurso e veio a público dizer-se que, afinal, não foi o suficiente para o Cirespo entrar em processo. E, assim, todos ficaram de mãos lavadas. Até porque, se o Cirespo fosse culpabilizado do crime que foi cometido em Portugal, António Costa também iria tombar porque foi ele que comprou o Cirespo para se proteger os portugueses que morreram. Mas esta história macabra ainda não acaba aqui. Para além do António Costa agora dizer sempre que o Cabrita é o maior ministro e o melhor, e está sempre tudo bem, por mais as neiras que ele faça, o Costa continua a manter o Cabrita como o seu preferido ministro, ainda tivemos que assistir a este momento grandioso em que o governo decidiu comprar o Cirespo. Ou seja, o sistema não presta, o sistema mata pessoas, mas o governo decidiu que o vai comprar. Até porque já é costume fazer-se isto quando uma parceria pública ou privada dá para o torto e começa a dar prejuízo e despesa, o Estado compra. É outra das vantagens das parcerias pública ou privadas para os corruptos privados. O governo compra sempre que for preciso o lixo que eles não querem. Só para terminar, o outro amigo do António Costa, o Lacerda Machado, também está metido neste negócio, assim como outros negócios que estão em investigação por corrupção, o Cirespo, a nacionalização da TAP, a compra da empresa de manutenção da Varig, e os Camov também estão em investigação, tudo negócios onde o Lacerda Machado, o melhor amigo do António Costa, esteve metido.